Bem confuso, eu tô tonto, tudo culpa desse basic Que alegra minha mente e deixa a gente bem crazy Fala foda, pra buscar felicidade de verdade No meio da selva de dia, no meio da selva de tarde Com a mente tão fria, tão liberto de grades Desse povo tão fútil, que opina mas não sabe de nada Tantos rostos foscos na minha mente, tudo que eu canto vem da alma Sociedade na palma da mão, multidão não acalma Todos presos de alma, todos presos de alma Gasto tudo nisso, invisto na produção Sempre está em lixo, inveja os que tá na ação Estação, verão e os rastros na condução Eu tava portando nada e hoje busco condição De quem vende em AP, mas tem um antifogado Eu tava portando nada e hoje busco condição Sei que preciso de calma pra todos, desejo calma O remédio que preciso, eles não vendem na farmácia Eu não quero essa vida que eles cantam É só falar se eu ofereci minha alma Diabo disse, vale nada, penso bem Eu me conheço, não trocaria por palma O underground de vive, a verdade faz falta O verme não se cria, psicografia e difícil Me sinto mais vazio que o estudo sem o givinho Externizo o interno numa lombra de Ceterno Eu venho mesmo de gluteia, mas isso aqui é o inferno Coração sempre aquecido, mas de pedra ele é um mago Tão liberto de grades desse povo tão fútil Que opina, mas não sabe de nada Tantos sustos foscos na minha mente Tudo que eu canto vem da alma Sociedade na palma da mão A multidão não acalma Todos presos de alma Nada é grau de glute, a verdade faz falta O verme não se cria, psicografia e de frio Me sinto mais vazio que o estudo sem o givinho Externizo o interno numa lombra de Ceterno Eu venho mesmo de gluteia, mas isso aqui é o inferno A multidão não acalma A multidão não acalma Obrigado.